bora pra casa então né papai ó, queria agradecer mais uma vez vocês dois aí mano fortalecer e chegar no barraco aí subacar tudo tem uns trampos lá pra fazer também né tem um filho pra criar lá também tem uns trampos tem muito B.O.zinho lá pra resolver se eu pudesse eu ficava aqui volte sempre cachorro, a casa é sua em breve eu volto, assim que eu trocar de moto mais, você tá ligado bora pra SP agora já perdi o bico da moto ó, quebrou o suporte do bico é, eu tô indo embora justamente pra isso, pra te mandar os pisca que tem lá, ó olha isso aqui o cara gastou 3 ouro de fit isolante em menos de um dia mano que que é isso mano é por isso que eu tô indo embora pra arrumar o pisca pra você mano a gambiarra mais doida é essa aí ó uma hora a gente desce oitava no bacalhau pra não ficar soltando a piraleira ó, tô com aquela mochila tô com essa daqui abarrotada eu marcha pra casa agora umas 4 horas eu mando mensagem fui pai de óculos fui cara de óculos é, marcha na boneca agora esquece esquece nem queria, nem queria pegar a estrada bora rapaziada deu ruim com a tag hein mano deu ruim, deu ruim, deu ruim deu ruim, deu ruim mano eu vim pra Minas só que em Minas ainda tô em Betim se não me engano pela localização que eu mandei aqui pro Minas tô em Betim ontem à noite vindo pro rolê quebrou esse plástico aqui ó que segura o paralama dela ainda bem que eu vim na hora que quebrou e segurei o paralama deu tempo aí agora eu indo embora ela alcançou a embreagem mano ó tá ligando só que na hora que você engata ó tirando o pezinho aqui não precisa ver ó parai ó engatada primeiro nem anda ó nem quer dar salve de vida a mais tava indo embora pra casa pra dar essa merda aí mas Deus sabe tudo que ele faz né eu não vou reclamar não vou agradecer isso aqui pode ser um livramento que aconteceu aí agora esperando o cara de óculos aqui hein aparecer pra vir buscar ela mano tô uns 600 610 10 caímos de casa e aí de repente a embreagem acaba do nada mano tava andando de quinta uns 140 de boa de repente deu uma embaralhada roscou assim falei cara que que tá arrumando essa moto aí quando eu parei engatei primeira nem saí do lugar mais mano tô aqui um sol do caralho graças a Deus tem esse pochezinho pra me colocar na sombra aí eu tô esperando o cara de óculos liguei pra seguradora dela pra vir buscar ela pra levar ele embora pra casa e aí vida que segue eu já ia levar pro Viana já pra arrumar esse negócio do bico comprar o suporte novo né é mal da Tiger esse suporte quebrar ele briga muito com o vento é um plástico fraco dá grau, dá umas pancadas ele vai quebrando aí onde quando eu tava lavando ele eu vi que tava meio solto achei até que era nos parafusos depois eu vi que era o suporte de baixo quebrando mesmo mas é isso vira que segue Deus sabe do que faz não vou reclamar de nada não isso aqui pode ter sido um livramento nervoso na vinda pra cá eu já quase caia 190 por hora mano passei acho que em cima de um pedaço de madeira quadradona a moto saiu se debatendo inteira bateu na minha perna e ó seguro me ligando alô vamos falar com o Eder tudo bem tudo bem tudo bem aham sim sim isso tá bom isso 1186 tá bom pode mandar vir buscar não entendi pode ser transferência pode ser transferência eu faço transferência pra ele tá bom só uma pergunta esse valor da transferência eu já pago agora ou pago só quando ela chega em casa tá bom tá bom tá bom obrigado então tchau tchau valeu rapaziada seguro de moto se você pagar de uma vez é caro mas se você pagar nas parcelas igual eu pago nessa moto aqui pago duzentos e poucos reais por mês mano não é nada pra moto 10 de desconto é seguro né tanto por causa de roubo nada é por causa de dar uma quebrada nessa daí você é salvo pelo bongo né mano eu tô em Betim mano ficou mil reais de diferença pra levar ele embora 1186 pra levar ele embora fazer o que né eu tô cheio de coisa em casa pra resolver vou com a garagem lá na obra tá faltando material já tava indo agora eu ia chegar lá hoje umas 4 horas da tarde já ia comprar o restante do material que o Pedro pediu pra mim só que desse desacerto não dá certo não né esse livramento vamos falar que é um livramento né mano vamos falar que não dá certo não vamos falar que é um livramento a gente não pode pensar que é desacerto as coisas não já arrumei uma passagem de avião aqui pra mim embora ainda hoje que horas que é agora ó agora é 10 e 7 da manhã e é isso mano não vou reclamar não Pivete vou agradecer a Deus até postei no Instagram essa semana aí esse final de semana que tava aqui na casa do caro de óculos que eu ia search rifar ela agora né no dia 5 mas agora vou ter que fazer esses trampos aí mas a rifa dia 5 com certeza vai rolar só que eu vou fazer a rifa eu vou arrumar ela inteira vou deixar ela toda a zero de novo vou colocar o bagulho aqui original da loja ó quebrou o plástico segura o bico só o bico tá dentro da mochila e a embreagem vou colocar original zona junto original o cara que catasse a bota não tem de cabeça nenhuma ficou mano feia demais seu bico pô meu Deus do céu e é isso rapaziada estamos aí meio do nada não sei onde eu tô minha sorte é o guincho mano então pra vocês que vão comprar uma nave aí coloquem guincho na sua moto mano não dá mais de doido não eu vim viajar dessa vez até mais tranquilo das vezes que eu fui pra Londrina aí tá assim seguro sem nada era Deus guiando o tempo todo agora tem seguro é Deus guiando e a gente tem um suporte querendo ou não quebrou a gente abandona na mão do guincho e tchau obrigado todo mundo passa olhando tipo o que esse cara tá arrumando aí mano o que esse cara tá ligado parado no canteiro do lado de um poste na sombra é foda Pivete é foda é foda vamos sentar aqui e esperar o guincho chegar bora esperar eu ia viajar pra Londrina essa semana que vem agora já hoje é terça-feira eu ia voltar pra casa hoje na segunda-feira eu já ia pra Londrina que é as minhas últimas viagens desse mês aí porque era a despedida dessa moto já tá ligado é... tava nos últimos últimas despedidas minha habilitação vem esse mês que vem dia 3 eu já perco ela sete meses de suspensão essa moto eu já ia mandar ela dia 5 então essas duas viagens eram minhas duas últimas tá ligado vim pra Minas mas lá aqui explodir manobras pros caras depois ir pra Londrina mas vamos adiar a viagem agora né deu ruim é... vamos adiar mano vamos adiar mas dia 5 ela vai embora eu vou levar ela pro Viana assim que elas... o guincho vai buscar ela aqui e vai levar ela direto pro Viana quer ver que é mensagem do seguro? ó apesar do cliente o serviço solicitado está em processo de acionamento em breve enviaremos a previsão de atendimento estourou foi tudo daqui ela vai direto pro Viana já vai trocar essa embreagem deixar ela zero vai colocar o suporte do bico vou mandar dar aquela lavagem nela dia 5 agora no mês que vem já vou mandar ela embora na rifa ela completou um ano comigo tem 3 dias bagulho louco mano eu estou agradecendo a Deus sabe por que rapaziada? hoje completa um ano do acidente da minha mão mano até hoje tem sequelas desse acidente não movimenta a mão direita até hoje tem nego que acha que eu estou bom mas não estou hoje completa um ano eu acredito em Deus que isso seja um livramento tá ligado? hoje eu completaria um ano então Deus está me livrando aí mano obrigado senhor mais uma vez aí pelo livramento pelo livramento tá travando a língua do menor ó os carrinhos batidos indo pra São Paulo daqui a pouco os caras vendem pros caras do Uber eu conheço as tramóias viu acha que nós é besta então é isso rapaziada vamos esperar aqui o guinche assim que chegar eu filmo mais pra vocês assim que o cara chegar eu filmo vocês também ele está vindo me buscar e vamos embora de avião vamos embora de avião Tigerzeira vai direto pra casa do Viana trocar embreagem deixar bem novinha eu troquei tudo pra vir nessa viagem mano troquei filtro de óleo troquei óleo troquei a pastilha das duas pinces troquei a pastilha mano é pneu novo essa moto é zera mano o mal da Tiger é embreagem mas vai ficar zera novamente estamos juntos daqui a pouco eu volto com o vídeo tchau meu amor até em casa bora Dan não dá pra me entrar aqui não viado vai pro canto aí ó o golzinho malado tomamos enquadro por causa daquele pivete ali ó ele mais um tomou multa sem habilitação fez nós deitar no chão deixa eu ver se não ficou nada aqui viado os cara fez eu abrir minha mochila inteira não ficou nada não vambora Dan vambora que ele não quer tomar mais enquadro não nossa mano que carro afogado da peste mano os cara embaçou foi tudo você vai rebaixar esse carro a osso nossa mano um quadrinho rapaziada deitamos no chão tive que abrir duas mochilas de roupa pô mesmo a roupa tava tudo arrumadinha o cara só roupa de marca hein que não sei o que desmontou desmontou o carro mano que resenha desligou o alerta hein mano não quero mais chamar atenção de novo mano boca de boa pelo amor de Deus gente muito muito até a próxima Rapaziada, seguinte, cheguei aqui em casa Não levei a moto pra arrumar ainda porque tá essa loucura de carnaval Carnaval sempre lasca comigo, estão fazendo alguma coisa, resolvendo algum problema O carnaval chega e acaba atrasando tudo Assim que a moto for pro Viana, eu filmo pra vocês Mas a gente tá com a seguinte coisa na cabeça A gente tá achando que essa moto soltou o pião ali, sabe, da relação E aí a gente tá achando que acabou embreagem Porque tipo assim, essa moto nunca patinou embreagem comigo na vida Nunca, 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 nunca A moto é nova, a moto tem 17 mil contra o rodado, igual eu falo no vídeo Tipo assim, a gente tá achando que soltou os dois parafusos 10 Que seguram 10 ou 8, se não me engano Que seguram o pião e ele acabou caindo E por isso tá dando essa impressão que a moto perdeu a embreagem e tudo Eu não mexo na moto ainda, eu vou mexer amanhecer Se for isso eu vou filmar pra vocês Se não for também eu vou filmar levando ela pro Viana Então aguarde o videozão aí Tamo junto, cheguei bem aqui em São Paulo Já tô aqui, já tem uns 4 dias que eu tô aqui já E é isso, tamo junto Boa noite pra nós aí Fui!